E antes de comentar a expulsão dos políticos tucanos de dirigir farpas a João Dória, o candidato do PSB, Márcio França, cumpriu a agenda de governador. Pela manhã, Márcio França teve um compromisso como governador do Estado. Ele esteve na prefeitura de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, onde assinou o perdão da dívida de 3 bilhões e 200 milhões de reais do município com a Sabesp, em troca da concessão do serviço de água e esgoto na cidade, o SAAI. A Câmara Municipal aprovou na última sexta-feira um projeto de lei que concede o SAAI a Sabesp por 40 anos. Segundo o governador, isso vai acabar com o rodízio de água em Guarulhos e aumentar o tratamento de esgoto, o que vai deixar o rio Tietê mais limpo. Depois, o candidato à reeleição pelo PSB falou com os jornalistas. Ele negou que o acordo do SAAI com a Sabesp seja uma medida eleitoreira. Márcio França é do mesmo partido do prefeito Gustavo Henrique Costa, o GUT. Na prefeitura, França anunciou ainda a criação de um parque tecnológico em Guarulhos. Márcio França falou também sobre a decisão do diretório municipal do PSDB de expulsar alguns filiados históricos da legenda, como o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, por infidelidade partidária. Ele disse que considera essa decisão absurda e culpou o seu adversário na disputa ao governo do Estado pela discórdia entre os tucanos. Para o candidato, João Dória, do PSDB, está colhendo o que plantou. A discórdia que ele mesmo plantou. O jeito dele se conduzir, a maneira dele falar as coisas. Eu tenho 30 anos de vida pública, 35, eu não criei inimizades. Eu, enfim, tenho adversários que são adversários daquela e comento, mas depois eles não viram meus inimigos. Expulsar as pessoas do PSDB que estão lá, históricas, antigas, a troca do quê? Sobre as eleições para presidente, Márcio França disse que o partido ainda não decidiu quem vai apoiar no segundo turno. Eu tive o PT como adversário praticamente minha carreira inteira, em todas as disputas que fiz. Então eu não tenho nenhuma facilidade em fazer movimentos que sejam com o PT. Agora, entendo que São Paulo tem que dar exemplo para o Brasil. Esse país dividido, esse país beligerante, esse país que aposta na confusão, no conflito, não é o país dos paulistas. À tarde, o governador esteve em Osasco, também na região metropolitana de São Paulo, onde fez uma visita técnica ao hospital regional.